Olá, queridos diocesanos e diocesanas, mais uma sexta-feira chegou e é dia de você ficar muito bem informado do que acontece em nossa diocese. A paróquia Santo Antônio, em Paraibuna, está realizando a trezena do Padroeiro da Comunidade até o dia 13 de junho, durante a semana, às 18h30, oração da trezena e às 19h, Santa Missa. Sábado e domingo, às 17h30, oração da trezena e às 18h da Santa Missa. Participe! Neste final de semana, 4 e 5 de junho, os seminaristas da etapa da Iniciação à Vida de Jesus, o Propedeutico, realizaram missões com os jovens da paróquia São Sebastião. A programação começa hoje, sexta-feira, dia 3 de junho, com a Missa de Envio e sábado e domingo, o dia todo de missões. Se você é desta região, os acolha com muito carinho e amor. Agora, se for de longe, você pode colaborar com sua oração. Acontece neste sábado, dia 4 de junho, das 23h às 6h da manhã do domingo, a Vigília de Pentecostes, organizada pela Comissão Diocesano das Novas Comunidades e a RCC, lá na Comunidade Magnífica. Você é um convidado especial a viver o Pentecostes de uma forma diferente. O Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada estão celebrando 100 anos da chegada da Venerável Madre Maria Tereza a São José. Neste domingo, 5 de junho, elas abrem suas portas para te receber das 9h às 18h. Com uma programação intensa, participe! Nesta semana, de 6 a 9 de junho, todos os dias, às 19h30, acontece a Semana Catequética de Ocesana, nas regiões pastorais. O tema abordado será o Diretório para a Catequese. Confira o local mais próximo de você e participe! E se você ainda não se inscreveu para o primeiro Retiro de Namorados, organizado pela Passe Cultural Vocacional de Ocesana, corre que as vagas estão acabando! Será nos dias 18 e 19 de junho, no Seminário de Ocesano Santa Terezinha. Inscrições online, pelo link disponível nas mídias sociais da PV, não perca! E tem muitas festas juninas, arraiás e kermés acontecendo por nossas paróquias e comunidades. Em nosso site, você encontra a programação completa de algumas delas. Vale a pena conferir e aproveitar! O giro fica por aqui. Para mais notícias, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo. Bom final de semana, se cuidem e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!